Achei que você passou o amor, mas foi difícil pra você Falta só um pouquinho, pra que ele veja por você Sem motivo quer me achar, olha pro céu que eu vou cá Vai ficar na cor, vai ficar na cor, vai ficar na cor Vou olhar você, juro eu quero te tocar Se liga na cor da água Não! Vai embora, cara, vai! Pega! 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 Achei que você passou o amor, mas foi difícil achar você Falta só um pouquinho, dor, pra que ele veja por você Sem motivo quer me achar, olha pro céu que eu vou cá Que aí dava prazer, poker, chande pra você Jurur, eu quero te tocar Esso corpo deslizar, amor de Deus Você tá filmando, cara? É nóis de boa pro chão! Cabelo! Santo Deus, ela caiu de cara no chão! Ai, meu Deus! Felipe, olha aqui! Lindo! Lindo, bonito, demais! Essa coisa filma muitas qualidades! Então eu devo ter saído uma maravilha! Lindo! Não, só um pouquinho! Tá filmando aí, né? Quem faz o vídeo tem que participar! Vira a bunda! Vai! Vem! Vem pegar o troço! Sai fora! Não, não! Não bate! Não bate na peça! Eu só peguei antes, né? Não bati! Sai fora! Fecha! Fecha! Não bate na peça, né? Eu não!